Falou, Prados! Tudo bem com vocês? Quem vos fala é o Alebar, aqui diretamente do passe de categoria 8. Vamos lá, cara, vamos ver como é que tá aí o passe de batalha, mano. E sim, cara, eu não fiz os desafios e não peguei o passe. Tô pensando se eu vou comprar o passe, eu vou decidir nesse vídeo, hein? Compro ou não compro o passe, cara? Primeira coisa, temos aqui, cara, um cara que é o coração negro, ele vai virando aí um pirata, né? Para de estilo barba negra, né? Eu acho que essa foi a relação. Cara, maneiro, maneiro, eu curti esse barba negra aí. Curti ele pra caralho, maneiro. Depois temos aqui o híbrido, que é um... sei lá o que que é isso, que ser é esse, mano? Agora ele é um dragão? What the fuck, mano? O que a Epic Games tá fazendo? Quem criou isso e tava fumando o quê no momento, mano? Mano, vamos ver mais o quê. Tem aqui uma mochilinha em formato de cobra. Temos uma camuflagem aqui. Vamos ver uma dancinha, que é um tchauzinho bem estranho. Deixa eu ver, serpentes dos céus, parte do conjunto... Ah, tá, isso aqui é um paraquedas. Paraquedas, mano. Uma mochilinha aqui, em formato de uma porta ou algo do tipo. Uma mulher cascavel, bonitinha, estilo Indiana Jones, né? Aquela menininha do Indiana Jones. Vamos ver mais o quê que é interessante. Ah, lá, Conga! Conga, lá, Conga. Maneira, maneira, a dancinha é bonita. Um papel meio estranho. Não achei muito bonito. Uma picareta, mano, que eu também não achei bonita. Vamos ver mais o quê que tem. Uma queda bem simples, mas bonita. Essa daqui eu achei legal. Vamos ver. Paraquedas, bonito, simples e bonito. Esse eu curti. Vamos ver a dancinha. Ah, pode crer, é como se a pessoa fosse lutar, né? Mais ou menos. Nossa, que merda de skin, mano. Uma banana, velho. Como assim, Epic Games? Vocês lançaram uma skinnana. Uma banana. Mano, que estranho, velho. Deixa eu ver, é uma arrombarreta. Barreta, nossa, mano. Mas o que é isso? Ah, tá, tem um felino aqui, né? Uma raposinha. Vamos ver mais o que tem de interessante. Uma dança. Naná, naná. Bananas. Ah, não gostei muito, não. Vamos lá. Escambos de dragão. Isso aqui deve ficar legal, mano. Uma queda de fogo que tá muito mal feita, mas se a Epic refizer ela vai ficar muito maneiro. Vamos ver. Brasa. Nossa, esse personagem é igual o personagem RPG. Esse personagem tá lindo, mano. Olha isso. Esse personagem tá fantástico. Deixa eu ver. Isso daqui nada interessante. Deixa eu ver. Ah, uma raposinha, mano. Que gracinha. Esse daqui eu curti, hein? Vamos pra próxima página. Um paraquedas Nautibu. Ó, maneiro. Paraquedas bonito, bonito. Vamos ver mais ou menos. Vamos ver. Cadê Epic Games? Um chave mestra. Liberta o verdadeiro potencial. É, é um skin bem mais ou menos também. Não curti tanto. Uma queda de paraquedas com balas. Também parece que... Só eu parece que tá meio mal feito essa parada, hein? Ah, vamos ver. Rodar um bambolê. Não achei muito legal. Outra raposinha. Nossa. Essas rapazinhas tão muito foda, mano. Essas rapazinhas tão muito bonitinhas e bem feitas, hein? E o último do passe de batalha, que é um chave mestra mascarado. Que é um skin melhor do que o chave mestra. Achei bonito ela. Um bagulho aqui pra... Aqueles negócios de coca em arma e tal. Muito brilhoso. Não é a minha cara. Sinceridade. E uma personagem mulher. A galera reclamou tanto que não tinha personagem no nível 100 mulher. E finalmente a Epic Games mandou. Eu achei um personagem meio... Sei lá. Meio sem detalhes. Mas... Não sei, né? Já é um começo ter um personagem mulher. Eu acho que ficou meio sem detalhe. Um personagem muito simples. Mas interessante, né? Porque é um personagem mulher. Não que eu apoie aquela parada de feminismo e pá. Mas eu acho que tinha que ter um personagem mulher, saca? Eu acho que tava faltando isso no nível 100 ter um personagem mulher. Acho que a Epic Games pecou em colocar um personagem muito, muito simples. Acho que poderia ter mais detalhes nessa mulher. Alguma coisa do tipo, por exemplo, uma mochila ou uma asinha própria dela. Ou uma roupa mais bonita na evolução. Mas tudo bem. Já é um ótimo começo. Então esse é o passe de batalha. Me fala aí se vocês gostaram ou não. Você poderia clicar aqui em comprar por 950 bucks. Ou ter feito ele de graça, né, cara? Eu, particularmente, eu vou dar aqui. Clicar em lojas de itens e apoiar um criador, Kelvin Calibar. Se você dá um apoio aí também pra gente, será muito, mas muito bem-vindo. Vamos aceitar aqui o Kelvin Calibar como apoiador. E eu tô ali. E eu vou pensar se eu vou comprar esse passe. Eu acho que não. Eu não curti muito, não. Vou ser bem sincero. Acho que tem algumas skins legais e outras nem tanto. Mas tamo junto. É isso aí. Valeu. Obrigado aí por mais um vídeo. E até a próxima.